Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo por aí? Pessoal, então continuando aqui a chegada, os portugueses, vocês já estão bem por dentro disso tudo, sabem que eles foram os primeiros a se destacar no reino das grandes navegações. Já chegaram na Índia, tiveram lá grandes resultados, conseguiram aquilo que eles mais imaginavam, era trazer as especiarias, o cravo, a canela, o gengibre, a pimenta, enfim, todas aquelas coisas que eles conseguiram atravessar o Oceano Atlântico, fazer o pé africano, e revenderam aqui em Portugal, ganhando 4 mil vezes mais do que valia aqueles produtos. Então eles tiveram práticas comerciais com a Índia, tiveram práticas comerciais com a China. E por último, como é o título do capítulo, Índia, China e Japão, eles chegam no continente, no oriente, chegam no Japão. Muito bem, chegando no Japão, eles mais uma vez se deparam com algo que eles jamais imaginariam existir. O Japão era organizado em shogunatos, era uma espécie de clãs, de tribos e tudo mais, mas só que muito bem organizados. Eles também já tinham lá a seda, a porcelana, já tinham lá uma série de coisas que impressionavam ainda mais os portugueses. Era um exército organizado, tinha um clã, uma família muito bem organizada, o comércio era muito bem organizado, né? E os portugueses, mais uma vez, chegam lá, assim como eles chegaram na China, eles não chegam de sola, eles chegam lá analisando, vendo se existe a possibilidade deles organizarem ou dominar esse país, algo que não vai dar certo porque os japoneses são muito bem organizados. Eles só obtiveram um êxito em conquistar a Índia. A Índia, sim, eles conseguem dominar o território indiano. Mas na China e no Japão isso não vai funcionar porque os japoneses estão organizados, né? E os portugueses, como levavam nas viagens padres jesuítas, da mesma forma eles vão implantar o cristianismo no Japão. Algo que vai funcionar por um período, mas logo, logo vai sair pela culata. Vão ser expulsos os padres jesuítas. Imaginem só, implantar o catolicismo no Japão. Num primeiro momento vai funcionar, mas logo, logo eles vão por água abaixo. O Jogunato ou a forma que o governo japonês vai expulsar de vez por todas os padres jesuítas de lá. Algo que não irá funcionar por muito tempo. E eles continuam lá mantendo um comércio, né? Importando porcelana, importando uma série de coisas que eram produzidas no Japão, né? A porcelana é uma dessas melhores, né? A resina, o cobre, são coisas que eles produziam lá. E os portugueses chegam com mosquetões, com armas de fogo, enquanto lá os japoneses usavam aquelas espadas que cortam muitos samurais e tudo mais. Era um dos meios de... era uma das armas poderosas que eles tinham por lá. Mas então estabelecem relações comerciais, ficam por lá um bom tempo, continuam comprando, trazendo, vendendo as suas mercadorias, trazem lá do Japão, atravessam todo o oceano e chegam novamente à Europa, tá? Mantém essa relação comercial com o Japão. Mas, pra ficar bem claro, então, eles não conseguem dominar o Japão. Os portugueses percebem que lá eles não vão poder tirar farinha, ou seja, não vão poder se alastrar, dominar o território japonês, porque eles são muito organizados. Muito bem, então o conteúdo é esse desse capítulo, né? Um capítulo simples, né? Índia, China e Japão. Índia consegue dominar. China e Japão, eles veem que... Não, é demais pra nós. Eles são organizados militarmente e culturalmente. Eles são mais poderosos do que nós. Não vai ser fácil, assim, dominar. Então o negócio é estabelecer relações comerciais. Trazer, comprar, vender, revender, comprar, revender, vender, né? Muito bem. Página número 30, né? Outras histórias, né? Os produtos que eles vão encontrar na América, né? Produtos como o tomate, o milho, o cacau, a batata, que eles chegam na América e fazem parte da cultura do que os portugueses. Primeiro eles vão na Índia, China e Japão, mas posteriormente nas próximas navegações vão vendo que quanto mais eles se afastam daqui, eles descobrem outros países. Eles chegam na América, tá? Certo, meus amigos? Eu quero que vocês respondam a página número 31 do livro de vocês, tá? A cruzadinha. Exercício 1 é uma pergunta e resposta, né? Porque os portugueses agiram de forma distinta em relação aos indianos e os chineses, né? Vocês já sabem perfeitamente, né? Lá na Índia não tinha um exército, não tinha uma estrutura organizacional como tinha na China, né? Exército, marinha, comércio organizado e tudo mais, né? Então por isso que eles agem diferente. Aí temos a cruzadinha da página 31. E aí na próxima aula já vamos começar o capítulo novo. Capítulo 7 é a América e seus povos. Eu gostaria que vocês fizessem também o caderno de atividades, tá? O caderno de atividades de vocês é da página número... É a página número 11, 12 e 13, tá? 11, 12 e 13 do caderno de atividades de vocês. Caros amigos do sétimo ano, um abraço e até a próxima aula.